O que é uma mistura, apaixonado por você? Por mais que eu tente, por mais que eu queira Não consigo te esquecer Você é mistérios do meu coração Às vezes tento te dizer alguma coisa Ao ver você me desespero, mas tenho que falar Fico a sofrer vendo você distante assim Meu coração só pensa em ti a toda hora Não vá embora, fica aqui, não posso mais te perder Escute a voz do coração a te dizer Que eu te amo, me leva a sério Não vale nada eu ficar sem ter você Porque eu te quero e te preciso Por mais que eu faça, não consigo te esquecer Você Mistérios do meu coração Às vezes tento te dizer alguma coisa Ao ver você me desespero, mas tenho que falar Fico a sofrer vendo você distante assim Meu coração só pensa em ti a toda hora Não vá embora, fica aqui, não posso mais te perder Escute a voz do coração a te dizer Que eu te amo Me leva a sério Não vale nada eu ficar sem ter você Porque eu te quero e te preciso Por mais que eu faça, não consigo te esquecer Você Mistérios do meu coração Porque eu te amo Me leva a sério Me leva a sério Não vale nada eu ficar sem ter você Não vale nada eu ficar sem ter você Porque eu te quero e te preciso Por mais que eu faça, não consigo te esquecer Você Mistérios do meu coração 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 Mistérios do meu coração